Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo aqui pra vocês, né? Voltando à ativa, a gente ficou um tempo sem postar, respondendo muitas perguntas. Realmente a gente tem muito o que agradecer à audiência do canal, né? A gente vem crescendo bastante, realmente, o número de acessos, o número de pessoas interagindo mesmo com a nossa página, tá sendo bem legal, bem bacana. Realmente não tô dando conta de conseguir responder todos os e-mails e todas as perguntas que o pessoal tem mandado pra gente. Tem alguns auxiliares meus já auxiliando a gente a conseguir responder todas essas perguntas, né? O volume de informação realmente acabou sendo muito grande. O tema que eu separei pra gente fazer esse vídeo hoje é a respeito de tratamento dos cães. O que acontece? É um quadro muito comum que a gente atende na clínica quando a gente faz atendimento de alguns animais que convivem com outros animais. Ou seja, o proprietário tem um animal que acaba estando doente ou vomitando, diarreia ou qualquer outro sintoma clínico. Ele acaba chegando ao veterinário, chega pra gente aqui, pra gente poder fazer o tratamento de diagnóstico entender o que é que tá acontecendo com o animal pra poder elaborar o melhor tratamento pra ele. A gente acaba levantando algumas suspeitas pra esse animal, né? E aí pra gente conseguir ter a confirmação dessa suspeita, muitas vezes a gente solicita alguns exames pra gente confirmar isso. E às vezes a gente coleta o sangue, faz um protocolo básico, profilático e de tratamento no momento da consulta e faz coleta material pra gente fazer alguns exames. O animal volta pra casa aguardando o resultado desses exames pra depois a gente poder fechar esse diagnóstico. Nesse período em que o animal volta pra casa, é muito comum o proprietário liberar esse animal junto com os demais animais da casa. E o que acontece? Às vezes esse animal, se ele estava vomitando, se ele estava com diarreia e coisa e tal, às vezes o que acontece? Ele começa a misturar com os demais animais e aí o proprietário começa a perder a noção de qual animal que estava realmente doente. Porque às vezes ele chega em casa, o animal já iniciou o tratamento, mas ele chega em casa e ele continua vendo as fezes molhas, ou encontra um vômito ou outro. E aí ele já começa a não ter tanta certeza se realmente era somente aquele animal que estava doente ou se existem outros animais doentes. Ou se aquele animal estava doente e já se recuperou ou não, ele persiste. Então minha recomendação é pra quem tem mais de um animal em casa e quando nota algum distúrbio entre os animais. Qualquer distúrbio que seja, seja o fato de você ver que sobrou ração no potinho, você ver que tem muita água no pote, você ver que tem umas fezes mais amolecidas, uma diarreia, um vômito, qualquer outra alteração no ambiente. A primeira indicação que a gente faz é da gente separar os animais. A gente precisa separar todos os animais pra que eu possa entender qual desses animais realmente está com alguma alteração. E aí a gente possa fazer um tratamento focado pra esse animal. Porque muitas vezes são mais de um animal que está doente. E às vezes a gente acaba tratando o animal errado, porque o proprietário acha que foi aquele animal, porque um estava com um bumbumzinho sujo, mas quem vomitou foi o outro. E às vezes você acha que foram o mesmo animal que teve diarreia e o mesmo animal que teve vômito. E às vezes não, às vezes são casos distintos. Então isso parece bobeira, mas é um caso que a gente pega muito comumente aqui na clínica. Então a indicação que a gente faz é, sempre quando você notar qualquer normalidade com o seu animal, restringe a ele. Então separe esse animal, pra você ter ideia realmente de como ele está. Você saber exatamente quanto ele comeu, se ele comeu ou não comeu, quanto que ele comeu, se ele bebeu água, quanto de água ele bebeu, se ele defecou, como estavam as fezes, se ele urinou, como estava a urina dele. Então eu sempre aconselho pra todo mundo que tem vários animais em casa, que tenha, consiga providenciar um ambiente em casa, em que consiga manter todos os animais separados. Seja por canis, porque se um animal mora numa chácara, num ambiente grande e tal, vale a pena a gente manter alguns canis, que a gente possa separar esses animais. Mesmo que seja por pouco tempo. Mesmo que, por exemplo, seus animais, maior parte do tempo, eles acabem ficando juntos, soltos no quintal, na chácara, no gramado. Não importa. Mas é interessante que você tenha um canil individual pra cada um, pra que quando aconteça qualquer tipo de alteração, você tenha como restringir seus animais. Você sempre tem que ter um local que você possa prender, e de forma individual. Você possa separar seus animais individualmente. Porque aí sim a gente consegue notar exatamente o que está acontecendo com cada um. e isso, de uma rotina no dia a dia, é muito interessante, até mesmo no ponto de vista de alimentação dos cães. Por quê? Porque quando você faz a alimentação dos cães, é importante que você coloque uma quantidade adequada pra cada animal. Cada animal, ele necessita de uma quantidade específica de alimento pra ele, da ração. Então, é interessante que a gente separe a alimentação desses cães, pra gente saber exatamente se ele comeu ou se ele não comeu. Nunca recomendo você deixar aquela ração à vontade, a ração lá à disposição pra todos eles. Coloca uma bacia grande, cheia de ração, e deixa lá à disposição pra todos eles. Eu nunca recomendo isso. Primeiro, porque a gente está favorecendo a descida de insetos, passagem de insetos, passagem de passos, atrai outros bichos. Essa ração fica exposta, ela perde valor nutricional, ela está exposta lá ao ar, vai perder realmente toda a composição dela. pode ficar úmida, pode fermentar a salivação desses animais. E o pior, que a gente nunca vai ter controle sobre qual animal comeu e qual animal não comeu. Então, se a gente mantém o animal à refeição em horários determinados, somente aquele período, colocou, comeu, comeu, não comeu, tira. E a ração individual, porção pra cada animal, se a gente tiver um canil, fica muito mais fácil quando a gente tem um canil pra cada um. E acontecer qualquer tipo de alteração, prende todos os animais, ou deixa um ou outro solto, aquele que você suspeita e que possa estar doente, a gente deixa ele preso e a gente deixa os outros separados. Por quê? Porque daí a gente consegue mensurar exatamente o que está acontecendo com cada um. Se comeu, quanto comeu, fez xixi, fez cocô, e aí fica muito mais fácil de realizar o tratamento. Tá bom, gente? Uma dica simples, mas acho que é de grande valia pelo número de casos que a gente vem atendendo todos os dias. Tá bom, gente? Boa sorte, obrigado pela audiência, curta a nossa página, se inscreve no nosso canal, vai vir cada vez mais novidades, a gente está produzindo mais conteúdo pra esse ano e vai vir coisas muito bacanas. Então, não pode perder isso aí. Entra na nossa página no Facebook, se inscreve lá, deixa o curtir e a gente tamo junto pra gravar mais conteúdo. Tchau. Tchau.